E aí pessoal, liga pra nós aí, o que tá acontecendo aí? É galera, agora é o Shark Tank, o tanque dos cubarões aqui da área 021 Aí vai ter agora o pão doce prontinho, fazendo aí a primeira do Shark Tank Quem será que entra pro top 10 aí na lista? Aqui não é, pra ver quem vai pra lista É, Shark Tank não tá na lista 021 ainda, vão entrar na lista Então cara, o pão doce vem muito forte, o Coutinho tá andando o dia todo Tava com problema na saveira, mas aí a última passada dele foi cabulosa E o pão doce, vem bem, o carro dele é constante Vai dar um mega bonito ali, tenho certeza Se largar, ah meu chato, o problema é largar né Pascoal? Porque ele ficou em cima do muro, não falou nada Não, falei, falei e não disse nada Falou, falou e ficou em cima do muro, não falou que tá ligeiro hein mano Tá ligeiro hein mano O problema já tem lá em casa, então Olha aí, deu uma limpada na lente aí, ficou da hora ou não? Aí, aí Agora sim, agora sim Choveu aqui, tava meio embaçada a lente Então aí Vamos lá Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos lá. 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 Vamos lá Vamos lá. Música 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 Vamos lá Manovando lá no fundo Vai liberar aqui Vai ouvir do Rafa Que é o doido da pista aqui Agora é bonito hein mano Vai liberar aqui 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 Vai liberar aqui